Olha, e da Lúcia, do novo programa da Lúcia? Da Lúcia? Sim. Ai, não sei. Também não sabe, não é? Também não sabe. Mas gosta? Gosto, gosto muito. Mas não sabe? Não sei. Mas por um lado gosta. Por um lado gosto. Por outro não sabe. O outro não sei. Lúcia! Ah, esse também é bom. Qual é que é? Quando eles conversam com aquela coisa também é muito bom. De que é que eu estou a falar? A Lúcia. De que é que eu estou a falar? Não estou a falar. Ah, então. Mas é bom, é que às vezes um gajo... Não sabe como é que é um... Um gajo não tem tempo para observar. Mas está a ver qual é que é? Já sei, já estou a ver. Quando ouve-se assim, mas depois... Mas é o quê? A Lúcia, o que é que é isso da Lúcia? A Lúcia é aquela que apareceu em Fátima. Exatamente. É a que apareceu em Fátima. Eu lembro-me tanto de anos quando eu fui a Fátima. É a que apareceu em Fátima. É a primeira vez que eu fui a Fátima. Essa é aquela... É a primeira vez que eu fui a... Essa é aquela... Era a Lúcia, Jacinto. Jacinto, Jacinto. Jacinta. Era o Jacinto. E a Jacinta. É, é. Essa foi um espetacular do cara. E a gente gostava de ver a gente aí à noite e tudo. Mas eu esqueço, esqueço as coisas. Já alguma vez ouviram falar do efeito borboleta? Segundo o efeito borboleta, o bater de asas de uma simples borboleta pode provocar grandes acontecimentos e transformações. Por exemplo, se uma borboleta bater as asas de uma determinada forma em Nova Iorque, isso pode provocar um grande tofão no Japão. É magnífico, não é? Que o digam os japoneses. As borboletas lembram-me a mim. Eu também agitei as mamocas de uma determinada forma numa revista e isso provocou uma grande tesão em Portugal inteiro. É que disparate, disse-te só. Ainda por cima, as borboletas são muito sensíveis e inteligentes. Por exemplo, a borboleta, ainda no vinho e a lagarta, vai para dentro do casulo, toca, toca, toca e lá dentro sozinha, transforma-se num enceito espetacular. Olhem que isto nem um golfinho é capaz de fazer, está bem? Bom, e ainda por cima, as borboletas, só aterram em sítios onde sabem que ninguém lhes pode fazer mal. Ok, pessoal, está feito. Galera, assim, não despeça não, a gente agora vai almoçar e daí a gente volta para gravar o mesmo pivô, mas agora com a Lucy pelada, está legal? Ok, vamos lá. Lucy, não mexe não. Mexe não, Lucy. O que foi? O que foi? Ok. Pessoal, está pegando o bicho aqui no estúdio, porra! Ai, filha da p*** da borboleta! Agora, pensando bem, estou super emocionada com isto da filha da p*** da borboleta. Só por causa das temas, vou cantar uma música para transformar as lágrimas em notas musicais. Está bem? Quando os boazes, logo no ar, borboleta, quem me sei. E sem pensar, vou devagar para me perder. E com rendinhas saio a voar nesse outro mundo. Só tenho, onde eu queria, entrar um dia, para me perder. Para me perder nesses arbustos, onde tu boas sozinha sem mim, fico confusa, nesse jardim, nesse jardim, onde eu quero ser uma árvore. Preciso, nomeadamente, de uma árvore, para eu falar. Por minha cruz, joia da luz, entre os inceitos. A luz, é só entre os inceitos. Estás a ver, você toma lá umas amêndoas, para ter. Estás pouco boa, estás? Se quiseres falar, vais depois daquela bocada, não é? Tchau, tchau. Vamos lá.